Música Bem-vindo a mais uma reportagem do núcleo de produção de programas da TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje mostra a história do turismo, a vinda dos estrangeiros para a Copa do Mundo e como eles são recebidos por aqui. Música As maravilhas desse Brasil com vocação turística, as belezas naturais incontáveis do Rio de Janeiro, por exemplo, ou as intervenções das mãos humanas em Brasília, fatores que favorecem os cenários que a gente vê de norte a sul. Música A paisagem do Rio de Janeiro e a paisagem de Brasília tem o mesmo nível de qualidade, só que uma é uma coisa, outra é outra. Não é a igualdade de paisagem que faz ela ser da mesma qualidade. Esse horizonte plano de Brasília é único no mundo, é uma situação muito especial. Música Bonita, turística e planejada para substituir o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Foi em 1956 que eleito presidente Juscelino Kubitschek começou a tirar o projeto de Brasília do papel, a partir das ideias do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele faz quase que esculturas. O Congresso Nacional, para quem vê da rodoviária, é uma escultura, é um monumento. Ele não é um edifício, é um monumento. Você olha, você vê aquelas duas torres, você vê a plataforma com as duas cúpulas, uma invertida, e você... aquilo é um monumento, é um cartão postal internacional. Você olha assim e pensa em Niemeyer, o grande astro que criou isso tudo. Mas para criar esse cenário que hoje encanta o olhar do turista, Niemeyer teve a ajuda de um mestre, Lúcio Costa. Ele fez um plano urbanístico que foi escolhido dentre outros. O plano do Lúcio Costa, sem dúvida nenhuma para mim, era o mais adequado de fato, porque ele ocupava o terreno de uma forma muito natural. Hoje, o Lúcio Costa seria considerado um ecologista, porque ele trabalhava com a natureza do jeito que ela era. O feito da cidade planejada ganhou reconhecimento internacional em 7 de dezembro de 1987. A capital brasileira foi inscrita pela Unesco na lista de bens do patrimônio mundial e detém a maior área tombada do mundo, 112,25 quilômetros quadrados, o maior conjunto urbanístico contemporâneo tombado. Na prática, a configuração urbana da cidade deixou o turista do Espírito Santo... Encantado com a cidade, não conhecia, né, ao vivo assim, mas muito show a cidade, muito bacana mesmo. Assim, emocionado. Emocionar é a função do turismo também. Fazer com que as pessoas viajem, conheçam, contemplem o belo e gerem riqueza. Com uma arquitetura assim Brasil afora, por que não compartilhar? Se valer dela economicamente? A ideia de turismo que temos hoje, sair de um lugar de origem e conhecer outro, remonta à antiguidade. Mas no século XIX, com a chegada das linhas férreas, o inglês Thomas Cook foi precursor. Começou a organizar viagens com tarifas reduzidas para grupos de pessoas e acabou por criar a maior agência de turismo de sua época, além de ser o primeiro a fazer marketing para captar clientes. Ainda hoje, não só a iniciativa privada, mas o poder público, lança a mão da publicidade para atrair turistas. Afinal, o Estado brasileiro tem um dever constitucional de estimular o turismo. Está no artigo 180 da Constituição Federal, o turismo é fator de desenvolvimento econômico e deve ser promovido pelas esferas de governo. Brasília já vem explorando modalidades de turismo para que tenha vocação e os turistas têm atendido a demanda. Eles vêm basicamente para o turismo cívico e arquitetônico, já que Brasília é tombada como patrimônio cultural da humanidade por existir o maior número de monumentos da era moderna, a céu aberto, num espaço pequeno. E também de obras de arte de autores renomados. E Brasília é conhecida como uma cidade que tem a forma de um avião. Não é bem assim, mas realmente sugere um avião. Então, a curiosidade das pessoas é muito grande em torno da arquitetura da cidade. E eles vêm em busca disso. A Secretaria de Turismo tem dois produtos. Um é o turismo cívico, que é trazer estudantes para conhecer a cidade, estudantes do oitavo e nono ano, para conhecer a sua capital. Isso é gratificante para todos aqueles que participam, porque conhecem a história do país, onde é administrado o nosso país todo, e aqui em Brasília é assim. E também o turismo judiciário. O turismo judiciário tem várias operadoras fazendo já esse trabalho, que é trazer estudantes de turismo, de direito, estudantes de direito para conhecer Brasília, para conhecer o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Enfim, eles querem conhecer as salas de onde são feitas as plenárias, querem conhecer os meandros da justiça brasileira. E isso tem dado um grande resultado. E se engana quem acredita que esse movimento turístico é sempre espontâneo. Ele depende de muito trabalho. A gente tem hoje respostas dos operadores, que é com quem a gente trabalha direto, que é quem formata os pacotes de viagem e vende no atacado o turismo. É grande o interesse em conhecer Brasília. Brasília, patrimônio cultural da humanidade, uma cidade que com 27 anos foi inscrita como patrimônio cultural. Isso é muito relevante, importante. E há esse interesse. Há interesse, principalmente, do americano, do europeu, de vir e conhecer Brasília. E o que falta explorar ainda aqui, que você acha que você olha e fala assim, tem potencial? se tornar mais conhecida.